mais uma encomenda para mim é uma case, se eu abro aqui com a mão ela veio com a proteção aqui por dentro não tem nada dentro do saco, veio com esse link protegendo e aqui é isso, tem até com capinha rapaz, olha bacana o cabo, não é 3.0, é 2.0 a velocidade é aqui de couro costurado e aqui chegar lá é o abre certinho ao invés de encaixar aí é 2.0 tá aí vou comprar no express